Olá pessoal, vou mostrar para vocês as mudinhas de gilom. Estamos com a promoção, que tem muitas mudas, de 3 dólares. Agora está por 2 dólares cada muda. As mudas estão bem bonitinhas. E aqui tem mais quantidade. Lembrando que temos também mudas de ora para o nobis, por 10 dólares. Essas são de gilom, por 2 dólares. Enquanto virá o nosso estoque de mudas, tá gente? Aqui eu viro. Agora o nobis, que fofinho de ser. Aqui tem mais mudas. Aqui tem mais mudas, aqui em cima. Em cima do negócio. Então, a promoção agora mudas de gilom, por apenas 2 dólares, enquanto duram estoque. Mensagem, manda mensagem no WhatsApp, 973-855-0874. E adquira sua muda orgânica de gilom. Ok? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!